E aí, belezinha? Nego velho, mandar um abraço pessoal lá de Pernambuco Pernambuco, assiste o neguinho Não só Pernambuco, mas também Maranhão Maranhão também assiste o neguinho Nego velho, eu tô meio afastado do... Não é afastado de afastado Eu tô meio longe do grupo do WhatsApp Mas é porque eu tô preocupado com as coisas aqui Na correria, não acostumei com o novo horário ainda Uma bagunça danada Mas já já eu retorno as coisas A pessoa tá conversando lá A pessoa tá fazendo a gracinha lá E aí, o que eu vim falar hoje? Vocês lembram? Em São Paulo tem um prefeito novo O prefeito João Dória Ele tá fazendo um trabalho bonito É um empreendedor É um homem de visão O cara é bom É ótimo Mas o que eu me impactei com ele? O que que deixou eu assim? O cara é doido Pelo menos foi semana passada que eu vi o vídeo Eu não sei nem que dia que é o vídeo Semana passada eu vi um vídeo dele Que uma mulher enche o saco dele Com o negócio de flor E joga no carro dele Ele pega aquelas flores do carro dele E joga no chão E vai embora Daí eu fiquei Mas peraí, neguinho O homem não tava com esses dias Com esse negócio de colocar Imagina, ele é executivo Ele é um ricão Ele é o prefeito Ele não tá com esse negócio de colocar Uniforme de gari Ficar aí nas praças Limpando as praças Fazer as coisas Neguinho Se ele quer limpar as coisas Ou ele quer jogar as coisas no bicho No chão Até agora Eu não entendi, neguinho Porque alguém vai ter que jogar aquele negócio Vai ter que pegar aquele negócio Do que ele jogou no chão Entendeu, neguinho? Peraí, neguinho Ele pegou Tem umas moral De sair do escritório dele Colocar roupa de gari Pra limpar os gari Ou é só pra fazer uma gracinha? Só fazer um marco Fazer uma marra Nhe, nhe, nhe Véio O cara pegou um monte de flor E jogou no chão, neguinho No chão Da rua Sendo que Uns tempos atrás Ele tava com uniforme de gari Pra limpar a rua Neguinho É pra limpar Ou é pra jogar? O cara é político O cara é o prefeito da cidade É o cara que dá exemplo Se ele dá um exemplo Que ele coloca uma roupa de gari E dá exemplo E eu limpar Acredita que Ele queira Ou ele tá incentivando Que a galera toda limpe É bagaça Agora ele tá cheio de marra Num carro importado Com terninho Jogando flor no chão É pra fazer o que agora? Tá entendendo, neguinho? Tá entendendo? Eu sei que esse vídeo Não vai chegar nele Se vocês compartilhassem tudo Podia até chegar nesse homem Né? Eu não tenho nada contra ele Eu acho ele bonito Eu acho A pegada dele interessante Deve ser assim Mas, neguinho Jogar lixo no chão Não, neguinho Tá entendendo? Tá entendendo? Tá entendendo? Pode falar inglês Pode falar francês Pode falar o revestrés Mas, neguinho A história do lixo no chão Continua Não pode jogar lixo no chão Neguinho Tchau Tu joga lixo no chão No chão Dória Tchau 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 Tchau